Olá meus amados, Salve Maria Santíssima e Valei no São José. Hoje é dia 18 de agosto e é muito bom ter a tua presença aqui conosco no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro Pequenas Doses de Fé. Hoje nós seguimos com o finalzinho do capítulo 3 deste livro e que este livro, estas reflexões deste livro, possam nos ajudar a ter realmente uma vida de fé, uma vida unida com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A minha fé me impele a cortar a corda e a sua. Qual é a corda que está te prendendo e que você precisa cortar? Viver da fé é ter coragem de cortar a corda sempre. Vamos rezar cantando esta música de Eugênio Jorge. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Esta é uma música muito bonita que também é uma oração, né? E a gente precisa, então, olhar para a nossa vida, para a nossa realidade. Qual é a corda que Deus me pede para que eu corte hoje? Qual é a corda que me segura, que me prende? E rezar esta oração. Meu Senhor e meu Deus, dá-me uma fé viva, uma fé forte, né? Uma fé nova. Que nós possamos ter uma fé nova todos os dias. Renovar o nosso compromisso com a nossa fé, todos os dias. Acordar de manhã bem cedinho, dizendo Vim de Espírito Santo, eu quero renovar o meu compromisso de fé com o Senhor. Eu quero que este dia nenhuma corda esteja me amarrando, mas que eu esteja cortando as amarras e deixando que Deus renove a minha vida e faça de mim aquilo que Ele bem quiser. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado, minha amada, você que veio hoje aqui rezar conosco esta oração. Que Deus te abençoe. Peço que você deixe o seu like. Peço que você compartilhe, para que outras pessoas estejam aqui também no nosso Diário Espiritual da Fé. e também peço, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe.